Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Taisons Feared Program e mano, agora é o seguinte, chegou até mim uma informação da qual eu não detinha essa informação, mas agora eu a detenho, que é o seguinte, tem uma pesquisa aqui, deixa eu ver aqui qual que é, é essa aqui ó, logo depois que pega a pesquisa vermelha, que é essa mineral pretreatment, né, que é pré-tratamento mineral, essa pesquisa aqui seria a primeira que eu deveria ter feito, a primeira, tá, mas deixa eu tirar aqui, senão vou acabar comprando com as minhas metadata do save anterior, essa daqui deveria ter sido a primeira, eu vou ativar ela e aí vocês já já vão entender por que que ela seria tão interessante assim para a gente, deixa eu ver o que é mais aqui que eu vou pesquisar fora isso, temos aqui os combustíveis químicos, tem armazenamento energético para fazer as baterias, o que mais aqui, por enquanto só isso, acho que depois eu vou ter que fazer essa aqui também, né, deixa eu ver aqui, qual que vai nela, é, vai essa aqui também ó, só que eu preciso de 200 de ciência amarela, vou ter que ir lá buscar, então aqui das pesquisas mesmo, a que faltava, que era muito importante, era essa mineral pretreatment e também já começar aqui na do nuclear, né, para gastar ali as pedrinhas azul que eu tô armazenando, então já tive essa aqui também e a gente já começa a dar uma gastada, né, logo mais. Bom, vamos lá, como é que funciona esse cara? Cadê ele? Aqui ó, ele é tipo um smelter, né, só que ele libera essas receitas aqui ó, que é para transformar os minérios em pó e aí com o pó a gente consegue fabricar o dobro do que fabricaria normalmente, ó, por exemplo aqui ó, tem o pó do cobre ó, com dois de cobre a gente faz quatro pó de cobre, certo? E aí com quatro, com dois pó de cobre faz duas placas de cobre, mas se você for lá na receita normal do cobre, você vai ver que dois de cobre, dois minérios de cobre faz dois de cobre também, então você dobra a quantidade de minério que você tem no veio a troco energético, né, e tempo também, né, mas, né, a troco energético basicamente, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui um combustível, então é isso que a gente vai atrás agora, agora, a receita de fazer ele é bem simples, aqui ele vai gastar ali três componente básico, né, de, de construção e seis de aço, vamos lá, aonde que tá aqui o meu aço, eu tenho aço, peraí, peraí que eu já tô meio perdido, é pra cá, aqui ó, meu aço tá aqui, certo? E a ideia é já fazer um processamento dele aqui rapidão, pra fazer a placa, como já tá tudo aqui no esquema aqui, né, já tem aço aqui, já tem tudo aqui, já tá tudo certinho, eu preciso só desse componente básico, ele usa placa de circuito, usa duas engrenagens, né, e duas placas de ferro, ó, tem tudo aqui, ó, só não tem a engrenagem, mas a engrenagem eu posso fazer, então se eu, por exemplo, colocar, deixa eu ver aqui, ó, acho que eu consigo fazer aqui tranquilão, ó, vou colocar duas fabriquinhas aqui, porque eu vou precisar de muitos desse aqui, vou colocar duas fábricas aqui, ó, dessa forma, aí essa fábrica aqui eu coloco pra fazer engrenagem, já vamos encaixar aqui a bichona, aqui, ó, engrenagem, aí daqui eu já puxo a engrenagem pra cá, daqui eu já puxo pra cá, que é o ferro, né, que vai precisar, e eu já ponho pra fazer aqui, mineral processor, e trago uma plaquinha de circuito aqui, colocando um sorter aqui, ó, o sorter mudou, né, a área dele de alcance, antigamente você não conseguia colocar um sorter do lado de uma esteira dessa forma aqui, ó, agora dá, então vou pôr um sorter aqui pra levar a plaquinha de circuito pra lá, facinho, e o aço também, né, aqui, ó, e daqui, eita, que beleza, hein, tem que fazer umas curvinhas malucas aqui, daqui pra cá, ó, e desse aqui eu já puxo direto pra cá, ó, o aço e a placa de circuito, coloco um baúzão aqui, deixa eu ver, ah, não, pô, tem, peraí, esse aqui não é esse, esse aqui é a, é o componente aqui, esse aqui, ó, aí, boa, e aí com esse aqui e o aço, peraí, 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 falha a técnica aqui, falha no engano, hum, acho que eu vou tirar essa esteira daqui, peraí, deixa eu mudar o esquema dessa esteira aqui, porque eu não preciso puxar a esteira do aço pra cá, ó, esse aqui fica aqui, e aí eu puxo daqui o componente, daqui o aço, e troca a receita, né, Marcelo, agora sim é a receita de produção, aí, pô, na verdade, ué, por que que eu tirei a esteira daqui, se ela passa aqui, aí, Marcelo, despirocou, pronto, pô, aí, ó, perfeito, e agora, pega, um baúzinho, pimba, tem que pôr aqui, né, aqui, e aqui, como eu vou usar muito disso aqui, daqui pra frente, eu acho que eu vou deixar a parte superior inteira aqui, ó, né, lembrando que eu vou usar tanto esse aqui quanto o smelter, né, porque não anula o smelter, tá, porque a receita secundária é no smelter, esse cara aqui, ele só serve só pra, pra fazer o pó, aqui, ó, ele serve só pra fazer o pó, depois a receita já é normal, já no, no smelter, tá, e essa receita com o pó não dá pra fazer no replicador, ou seja, não faz na mão essa receita aqui, então, imprescindível isso aqui, deveria ter feito desde o início, mas eu não sabia que ele dobrava a produção, então deixa eu já pegar essas daqui, pronto, 16, acho que 16, 16, tá bom, 16 dá uma produção inteira, né, e agora vamos começar a trocar isso aqui, pior que eu tenho um monte de, deixa eu ver como é que tá aqui, é, eu já tenho um monte de minério já aqui, ó, que eu posso transformar em pó, deixa eu trocar essa produção e tirar esse minério daqui, pior que vai dar mó trabalho tirar isso aqui daqui, porque eu quero já trocar esse pó aqui, ó, tem 27 mil aqui de cobre, eu consigo transformar em praticamente aí 60 mil, né, de cobre eu consigo transformar, tá, e de qualquer maneira eu precisava desse processador mineral, tá, porque eu vou precisar de fazer o pó de pedra, que com o pó de pedra eu consigo fazer o concreto, ó, na receita do concreto ali vai o pó de pedra, ó, vai água, aço, pó de pedra e não sei porque vai diamante no concreto do, 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 do Dyson Sphere Program, né, os engenheiros do Dyson aí são bilionários, né, os caras colocam diamante no concreto, em vez de colocar brita. Ah, meu Deus, vamos lá. Pô, eu acho que é, eu acho que é melhor eu, eu ficar pelo setup normal mesmo de produção, viu, que aí eu separo e tiro só o que eu preciso, vou colocar mais ou menos nessa distância aqui, ó, como é outro maquinário agora, né, então não tem jeito, eu tenho que fazer do zero, é, mas eu vou puxar por fora as esteiras e aí como ele consome muito, qual que é o rate de consumo, ele consome 2 e produz 4, aí a saída é muito alta, né, eu precisaria de vários, mas depois quando eu fizer o upgrade eu vou ter que fazer motor azul, então, ó, o motor verde, então não tem problema, ó, é esse cara aqui, ó, não sei se eu faço o setup grande já, acho que eu vou fazer o grande já, viu, se dane, vou fazer o grande já, vou pegar aqui, ó, são 4, né, 4 aqui, 4 aqui, opa, e 4 aqui, tem um a mais aqui, né, meu, esse 4 tá estranho, ah, esse aqui tá errado, ó, a verdade eu acho que esse aqui também tá errado, peraí, deixa eu medir o baú aqui primeiro, deixa eu ver se eu tô no Equador primeiro pra começar, tô, tô, tô exatamente no Equador, caramba, tem que fazer do zero aqui, não tem jeito, então, é, agora eu não sei como é que eu, acho que é aqui, né, não, não tem como ser aqui, peraí que eu tenho que fazer manual isso aqui, são dois baús aqui, é aqui, ó, um aqui e um aqui, vai ficar muito longe, ah, tá, esse baú aqui é um pro lado, eu acho, aqui, ó, e aí um aqui e um aqui, se fizer dessa forma eu consigo repetir aqui, consigo, né, aqui e aqui, é porque esse pro lado ele é mais apertado mesmo, então tá certo, ó, por isso que eu tinha errado a medida, não, na verdade não é não, hein, não, mas tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo, eu tô colocando eles aqui só pra fazer a medida, né, esse vai aqui, esse vai aqui, aí vai um encostado no outro, e esse dá dois espaços, e aqui é um coladinho no outro mesmo, assim, é, isso aqui vai dar pra produzir muito, esses baús de baixo aqui não tem automação, copia e cola as configurações, eu vou dar duas entradas pra cada um, então deixa eu já passar as esteiras, passar assim, ó, assim, e assim, e ao contrário é outra, porque depois que der upgrade no sorters, vai começar realmente a queimar material, né, acho que assim tá bom, acho que esse aqui eu já vou transformar em padrão já esse aqui, viu, colocar uma anteninha aqui no meio, e eu vou salvar ele sem, sem receita, salvo ele sem receita, depois eu só vou colocando a receita que eu quero, essa posição tá certa, colocar os sorters, é, poderia só copiar um e fazer os outros, né, eu vou fazer isso, porque se eu fizer todos, peraí, vou tirar tudo aqui, ó, né, porque aí depois eu só puxo, puxo o sorter do meio só, e a receita eu colo depois, eu vou salvar essa blueprint aqui, eu já vou salvar, então é um aqui, aí o outro aqui, o outro aqui, é isso mesmo, e aí vira pra cá, um aqui, um aqui, aqui já era os quatro seguidos, né, é bom assim que já copia com o sorter já, aqui ó, dessa forma, e agora esse sorter é do meio aqui, esse aqui não tem jeito, esse aqui tem que ser um a um, porque cada um vai pra uma diagonal, né, acho que eu consigo aumentar esse rate puxando pelo meio, viu, e eu vou fazer isso, provavelmente, puxa todos aqui, esse aqui é o padrão pra fazer pó, polícia federal ouvindo o áudio desse vídeo agora, que beleza, hein, certo, e aí como é que eu posso fazer pra garantir entradas aqui, eu posso usar sorters nessa posição aqui, ó, ó, eu posso pôr um sorter aqui, um sorter aqui, olha que beleza, agora eu gostei, um aqui, um aqui, eu posso encaixar de qualquer lugar entradas aqui pra abastecer, um aqui, opa, coloquei os dois no mesmo, ô, Marcelo, presta atenção, pô, esse aqui eu fiz a mesma coisa, aí, um por dentro e um por fora, lá eu fiz, certo, lá tá certo, um por dentro e um por fora, um por dentro e um por fora, ó, tá saindo alguma coisa aqui, hein, essa aqui vai ser minha blueprint padrão já de fazer pó, tá, agora aqui é o seguinte, eu ainda vou usar a área central pra tirar mais coisa de dentro, porque o rate de produção vai ser muito alto do pó, porque é sempre dois pra quatro, então eu vou usar o centro aqui, ó, já que eu não tô usando, dessa forma aqui, ó, e colocar mais no sorter, quanto mais eu tirar, melhor, né, então todos que eu puder colocar aqui pra jogar aqui pro centro aqui vai ser melhor, só que provavelmente eu vou ter que mudar as esteiras, aqui, ó, aqui não dá pra colocar, mas eu vou ensinar pra vocês um macete, ó, você pega, você tira a esteira lateral, ela vai ficar reta, aí você põe pra tirar, e aí depois você constrói a esteira de novo, assim, e aí ele vai jogar na curva normal, ó, como se fosse uma reta, certo, opa, apesar que esse aqui eu poderia jogar direto pra lá, né, se ele tem, se ele tem encaixe pra jogar, pode jogar, o negócio aqui é aumentar o máximo possível a produtividade, porque, é, é, é que assim, é, esse aqui também eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó, tem que tirar aqui, aí eu consigo colocar aqui, e aí, agora eu copio daqui pra cá, certo, continuar, você sai aqui, você sai aqui, essa esteira do meio eu vou mudar, eu vou ter que passar ela aqui por dentro, eu vou tirar essa antena daqui, que eu vou mudar o esquema dela, ó, aqui mesma coisa, ó, tira aqui, puxa o sorter, e depois puxa a esteira, pô, mas vai só, tá nessa brincadeira aqui, tá entendo, tem mais um aqui, ó, tira aqui, puxa pra cá, copia aqui, e vem pra cá, acho que todos foram, né, beleza, beleza, aqui tá saindo por aqui, então tá certo, aqui, beleza, aqui tá saindo por aqui, então tá certo, tudo ok, só que eu vou ter que mudar o esquema, porque eu não tenho como encaixar esteiras, é, sorter nos baús, então eu vou dividir isso aqui em dois, vou dividir isso aqui assim, ó, daqui pra lá, e de lá pra cá, certo, e aí dessa forma eu consigo abast... Ah, dá até pra pôr antena ainda aqui no meio, sem problema, três sorter pra cada, ainda sobrou espaço lateral aqui pra fazer alguma coisa depois, caso eu reaproveite essa blueprint em algum esqueminha, mas aqui já ficou filezíssimo já aqui, certo, já tá configurado pra não ficar nada embaixo, vamos copiar, beleza, aí eu posso dar entrada em qualquer um desses caras aqui, ó, pra abastecer, tanto faz, ele entrou em cima aqui, vai sair embaixo pra um dos, eu poderia até dividir, né, poderia até dividir um pra cada lado que eu balancearia a carga, não, deixa assim, vai, deixa assim, aqui tá certo, e aí, eu já quero fazer já com a parte superior pronta, só que eu quero fazer de um jeito, acho que eu vou mudar esses sorter aqui, ó, eu quero deixar ele mais padronizado, porque eu coloquei a moda caralho aqui, né, esses sorter, eu vou mudar aqui, ó, tirar todos os sorter, eu vou padronizar de um jeito só, tira aqui, remove isso aqui, remove essas esteiras, tudo que eu vou trocar é o esquema dessas esteiras, tirou todas? Não, ainda tem aqui, tá, mas eu acho que não cabe sorter aqui, né, não cabe, eu teria que mudar o esquema desses, é, cabe aqui, ó, um aqui e um aqui, ó, um aqui e um aqui, do outro lado eu consigo fazer a mesma coisa, tem que conseguir, um aqui e um aqui, é isso mesmo, e aí aqui eu consigo, é, aqui eu já não consigo, porque eu mudei o esquema aqui, né, eu só consigo pôr do lado de fora, mas acho que não precisa, porque vai ser um pra cada lado só, e aí agora sim eu ligo essa esteira aqui, ó, ela vai começar por baixo, e aí o que entrar em cima ela divide pros dois lados, ó, esse aqui vem daqui até aqui, certo? Na verdade eu só deveria usar um desse aqui, eu não deveria ter o outro lá do outro lado, né, e esse aqui, nossa, acho que eu liguei no sorter errado lá, porque se esse aqui é o do canto, e esse aqui vem daqui até aqui, aí eu liguei no sorter errado, vou tirar aqui, esse aqui vai aqui, ó, vou colocar anteninha aqui pra já energizar essa bagaça, porque ele fica piscando, pronto, eu acho que eu deveria ter deixado do jeito que tava, porque aqui eu vou dividir, e aí quando chegar aqui não vai ter o giro, a não ser que eu balanceie essa carga do outro lado, hum, porque tá entrando os dois aqui, então só pode sair por cima, é, não ficou legal não, não curti, não gostei, vou manter esses dois sorters aqui como entrada, esses dois aqui eu vou tirar, e cada um vai tá indo pra um lado, tá, isso aqui vai ser usado só como entrada mesmo, não vai dividir não, vou manter o esquema que tava antes, certo, um vai pra um lado e o outro agora vai pro outro, é isso que eu quero, eu me reservo ao direito de mudar de ideia a todo momento, pronto, e aí eu tenho um padrão agora que a entrada é sempre por aqui, então se eu quiser encaixar isso aqui em algum lugar, eu tenho que girar o suficiente pra, pra poder dar entrada no sistema e a saída, a saída seria o ideal que sempre fosse pelo lado oposto da entrada, né, seria sempre pelo lado de lá, e aí a gente abusa aqui de novo, das esteiras superiores, um, dois, três de altura, daqui, bom, não precisa mais do que isso, né, vou colocar até aqui, porque aí daqui eu faço a descida pra algum lugar, tá, então a saída vai ser aqui, e do outro lado a mesma coisa, aqui pra cá, e daqui vem até aqui, aí ó, perfeito, e tome sorter pra essa saída aqui, três pra você, três pra você, três pra você, e se faltar, né, se a esteira estiver muito rápida, eu posso simplesmente colocar mais sorters, né, então, e três pra você, bom, acho que é isso, hein, acho que aqui a gente já tem uma primeira já definida aqui, padrão, deixa eu dar um ctrl c nela aqui, copiar ela daqui até aqui, eu poderia já fazer ela com, como é que é o nome? com fundação, mas eu não sei, acho que não, só que eu vou usar ela, é o O, né, que abre o painel de, é, deixa eu criar aqui, um novo, peraí que eu tô perdido aqui, né, deixa eu criar um novo livro, ué, por que que não tá criando? Ah, tá aqui, ó, aqui, dentro desse novo livro aqui de blueprints, eu vou colocar as blueprints do, daqui do Genesis Book, ela já tá toda no esquema, né, então, o nome dessa blueprint, o nome é aqui, eu não lembro, é aqui que mostra o nome, né, é aqui, aqui vai ser o pó padrão, vou colocar aqui, cadê refino, posso colocar, cadê, onde é que eu mudo aqui pra, aqui, aí cada um desses aqui, eu posso marcar, um pó diferente, ó, fica mais legalzinho pra, pra diferenciar, opa, repetiu o pó aqui, aí, ó, coisa linda, pá, 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 tudo ok, certinho, save, é, era pra ter salvo aqui dentro, ele tá salvando aqui fora, não tô entendendo, tá trazendo pra cá, é, eu consegui arrastar manualmente, mas eu não consegui salvar aqui dentro direto, essa aqui pode deletar, essa aqui não sei nem que tá aqui, bom, beleza, tá dentro da, da, da livraria que eu queria, eu não, não, não entendi do, o que aconteceu aqui, livraria da biblioteca, né, livraria, beleza, aí com isso aqui, eu coloco a receita que eu quiser, ou não, ah, eu não posso pôr receita, trocar receita, porque não tem receita nenhuma, é mais fácil salvar com alguma receita, então, então tá, se essa aqui eu vou usar como cobre, hum, que estranho, eu jurava que tinha feito pro lado de cá, e ficou do lado de lá a entrada, no caso aqui não vai me atrapalhar muito não, mas eu jurava que eu tava fazendo pro lado de cá, ah, eu posso também fazer o seguinte, ó, já que eu percebi esse detalhe aí, eu posso repetir aqui, ó, igual eu tinha feito, né, mantém o esquema, então a entrada pode ser de qualquer um desses dois lados, e a saída pode ser de qualquer um dos meios, eu só preciso tirar essa antena aqui, porque senão ela não vai deixar passar a esteira com 3 de altura, já, já mudei a blueprint, 2, 3 de altura, aí ó, e aí eu coloco saindo pra cá, daqui pra cá, e daqui pra cá, certo? Só preciso escolher pra onde eu quero sair, se eu quero sair pra lá ou se eu quero sair pra cá, então qualquer lado é válido, vai faltar a sorter, 3 pra você, 3 pra você, e faltou 2 sorter, deixa eu pegar ali, já aproveitar, passar aqui e pegar já, ó, já tem um monte já, pegar aqui já umas 150 logo, e quando eu começar a usar isso aqui vai derreter, deixa eu finalizar a blueprint aqui agora, pra eu salvar ela da maneira como eu queria salvar, eu acabei mudando, alterando ela, depois de pronta, deixa eu só pôr o sorter aqui, senão fica difícil, dessa forma, e aí eu posso pôr, a antena, bom, vou botar uma de cada lado, uma aqui, e uma aqui ó, que aí não tem erro, agora sim, acho que agora, ficou top hein, acho que agora ficou top, deixa eu só pôr uma receita qualquer aqui, no caso vou usar o cobre nessa aqui né, cola em todas, 16, pronto, agora sim, ficou legal, essa eu gostei, essa eu curti, agora sim, vamos salvar ela, daqui pra cá, agora ficou aqui no lugar certo, só vou mudar aqui o nome dela aqui, o pó padrão é essa aqui, dessa forma, mudar aqui o layout, pronto, essa aqui eu vou deletar, essa aqui eu vou deletar, e essa aqui eu vou salvar, aí pô, agora sim, agora salvou no lugar certo, agora tá tudo ok, e agora com essa aqui, a gente se diverte hein, essa aqui dá pra brincar, tá salva, beleza, e agora vamos testar a bichinha aqui, vamos ver como é que ela funciona, e caramba, tá acabando o cobre já aqui, deixa eu até colocar, mais um desse aqui ó, aí dessa forma, pra separar, esse vem pra cá, e aí vamos dividir aqui, vamos ver como é que ela funciona, então se eu plugar, aqui, e encaixar aqui direto, vamos ver qual vai ser o resultado, opa, e aí esse aqui é a mesma coisa, eu pego daqui, e encaixo aqui direto ó, não preciso ficar pulando, não preciso ficar fazendo nada, aí pô, é isso que eu tô falando, certo, temos nossa receita padrão, pra fazer o pó, e aí do pó, eu preciso fazer agora, as placas né, porque eu tô produzindo placas ali, então vou tirar aquele sistema ali, e vou, acho que eu já vou usar agora já, pra trocar, essa aqui, e aí eu posso encaixar, direto da saída dela, pra cá ó, será que dá pra colocar aqui, coladinho assim, olha, não é que deu, dessa forma, só que eu tenho que trocar todas, essas, essas daqui, por, por smelter normal né, vou ter que tirar tudo isso aqui, e colocar smelter normal, pra poder salvar, essa daqui, como uma de smelter, padrão também, tem que fazer isso, peraí que eu já volto, aí pronto, acho que é isso, tá tudo configuradinho agora, já configurei os sorters aqui, aí eu só preciso pôr uma receita aqui agora né, deixa eu colocar aqui, e aí a receita tem que ser essa aqui tá, não pode ser essa daqui, se eu colocar essa aqui, não vai acontecer nada, porque eu preciso processar o pó agora, então é essa aqui ó, de pó, pra placas de, de cobre, então é essa aqui agora, copio, e colo, em todos, e aí a gente já vai testar, tudo isso aqui, porque, a partir de agora, produção de pó, vai ser maluca, certo, tudo configurado, deixa eu só salvar né, antes que eu esqueça, ctrl c, e aqui, até aqui ó, certo, e aí essa blueprint, ela vai ser chamada, placas de pó, deixa eu colocar aqui um, dois para um aqui, que aí eu só identifico ela dessa forma ó, de pó, pra placa, assim ó, de pó pra placa, e salvar né, tá tudo certinho, tudo configurado, já tá com o smelter certo, depois eu só troco aqui a receita, tudo ok, salvar, ó lá ó, pó padrão, e placas de pó, só trocar o nome aqui, não dá pra trocar agora né, não dá pra trocar agora, mas não tem problema, o importante é, salvar essas blueprintes, e agora é o macetão né, que é essas entradas, que eu criei aqui, que era exatamente, pra isso aqui ó, pra eu fazer, essa conexão assim ó, ver se o jogo vai permitir, que eu, é, shift, até aqui, e aí eu consigo encaixar daqui pra cá, deveria né, por que que não vai, ah me sacaneou agora hein, mas eu acho que dá sim, se eu, quer ver dá sim, vou dar uma roubada aqui ó, se eu, puxar mais um, ah é porque bate ali na, na refinaria, eu acho que eu consigo puxar um de trás, talvez, vou tentar, diminuir mais um aqui ó, de distância, vamos ver se eu consigo baixar, já direto daqui ó, dois de altura, permitiu, e daqui eu consigo encaixar agora né, ah maldito, eu optei por puxar por aqui, por fora aqui ó, pronto, aí ó, coisa linda, aí, por aqui pelo meio aqui, ficou muito perto, e aqui eu vou fazer a mesma coisa ó, puxo daqui, pra cá, até aqui ó, padrão altura né, por causa do, da fábrica ali, e aqui eu encaixo esse aqui, opa, esse aqui deu zique, mas esse aqui eu posso fazer um macete aqui, que eu fiz na outra hora, ia puxar até aqui, e aí eu tiro, daqui pra cá, e aí eu consigo fazer essa curva pra cá, aí ó, aqui dá certo, é o que eu tentei fazer lá, mas não consegui, olha aí, olha aí, dá até pra colocar essa blueprint inteira hein, essa aqui dá pra salvar ela inteira, eu tenho ela separada, e dá pra salvar ela inteira aqui ó, porque, isso aqui é uma produção inteira, com saída, de alguma placa, alguma coisa que vai ser produzida, ficou bem bacana isso aqui, curti pra caramba, só que o cobre foi né, olha lá, tinha 30, tinha 27k de cobre, no começo do episódio, e agora tem 8, deixa eu até mudar, essa daqui pra cá, pra ela ajudar, porque, ficou feio o negócio aqui agora, aí pronto, bom, beleza galera, esse episódio aqui era isso, eu precisava, entrar né, nesse assunto do, da fabricação do pó aí, deixa eu remover, essa esteira aqui, até aqui, aí pronto, e aí ficou livre, esse caminho aqui, deixa eu até dar uma, uma acertada já aqui no terreno, pronto, e aí daqui, eu vou usar, esse material, só que deixa eu só, fazer um negócio aqui, antes que eu esqueça, aqui ó, vou pôr um baú aqui, na verdade vários baús, porque eu vou pegar, aquele cobre, que já está extraído, e vou dividir ele, pra cá, e pra cá, não é pra parar, de produzir com, com minério aqui ó, que eu estou produzindo, com minério ainda, aqui ó, vem pra mão do pai, e vira pó agora, pronto, agora sim, show, jogar o pó aqui pra cima, quanto de pó, eu já tenho aqui ó, tem um cheio, um e meio, já tem um e meio, já cheio já, ou seja né, dobrei, aquela quantidade de cobre, que tinha aqui, eu dobrei, e eu precisava muito, fazer isso, aqui já era, agora essas placas aqui, né, não vai ter mais, só deixar gastar, essas daqui, porque eu vou ter que fazer, vários componentes ainda, então já, já foi um adianto, já esse episódio, pra mexer com essa parte do, das placas, e já me garantiu, uma blueprint aqui, duas na verdade né, que eu posso transformar, em uma só agora também, beleza, finalizar o episódio por aqui, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo episódio, agora, dobrando aí, os minérios, valeu, falou, o o o o o o o o o ou